Em 2019, já eram quase 19 milhões de brasileiros vivendo com ansiedade e depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. Com a pandemia, especialistas viram o número de pessoas com esses transtornos aumentar. E entre ações que contribuem na melhora dos sintomas estão as atividades físicas. E a capital matogrossense oferece à população lugares públicos, ao ar livre, para essa prática. Para Mara, não existe desculpa para deixar de fazer caminhadas. Acho que o ser humano, todos deveriam estar no parque, deveriam procurar uma atividade física, porque isso aqui é tudo, é tudo, sabe? Não é só físico, é mente também. Então, assim, esse vírus deixou muita gente em pânico. E, assim, aqui foi meu refúgio. Quando aqui estava fechado, eu ia para o Parque das Águas, ia para o Tchanahí, mas sempre, sempre caminhando. E, assim, é a melhor coisa da vida, é caminhar. Além dos tratamentos médicos na área de psiquiatria, psicologia, a pessoa com ansiedade deve procurar tratamentos alternativos. E a atividade física é um deles. A atividade física, ela ajuda a controlar as pressões do corpo, né? Tipo, pensamentos acelerados. A pessoa acaba ficando dentro de casa, que tendo esse transtorno de ansiedade, vai buscar uma fonte de prazer, acaba comendo muito, ou acessando alguns conteúdos. Às vezes, o pensamento fica acelerando, então a atividade física acaba sendo autorreguladora. Espaço é o que não falta em Cuiabá. A maioria deles tem os aparelhos de exercícios. Bastam umas orientações do profissional para aprender rapidinho. Maria, por causa da cirurgia do ombro, só até o ângulo de 90 graus. Aí, isso, certinho. Agora a gente vai fazer alongamento. Então, ó, puxa a perna direita na frente, e a esquerda pode deixar um pouquinho flexionada. E faz umas pequenas insistências, ó. Um, dois, três. Aí, troca. Um, dois, três. Outro lado. Sempre contraindo o abdômen, para não desestabilizar o quadril. Primeiro, nós fizemos 50 minutos de caminhada. Aí, fizemos um pouquinho de fortalecimento nos aparelhos ao ar livre, que é uma ótima opção para quem não tem academia. E finalizamos com o alongamento. As melhores experiências em relação à saúde e bem-estar, a gente conhece por aqui. Pessoas que eliminaram até 50 quilos. A ansiedade é coisa do passado, e a perseverança é diária. Quando eu cheguei aqui, eu pesava 140 quilos. Felizmente, para a minha saúde e para a minha vida, eu reduzi 50 quilos, hoje peso 90 quilos, com muita saúde. Acabei de terminar 13 quilômetros e meio de caminhada hoje. Seu Geraldo caminha cerca de 6 quilômetros todos os dias no parque. É familiarizado com a barra, por ter servido ao exército. Caminhar e fazer um exercício é a melhor coisa que tem para a saúde. O alongamento é muito importante antes e depois da atividade física. Nos espaços públicos, existem placas de orientações. Quem faz atividade física no parque Mãe Bonifácia, encontra por ali o educador físico Gilva. Sempre que pode, orienta os frequentadores sobre os exercícios. Os aparelhos, na verdade, são ótimos para a pessoa ter fazendo um alongamento, um fortalecimento, ainda mais para a questão dos idosos. Muitas pessoas, às vezes, não podem ter andando na rua, que é um local que é seguro, e que a pessoa pode ter desenvolvido uma atividade física. E, se possível, no mínimo, três vezes na semana, para conseguir ter um resultado legal. E, se possível, no mínimo, três vezes na semana,